Esse aqui ao meu lado é o Márcio Anderson de Moura Silva, de 49 anos de idade, e que desde os 6 anos não tem notícias do pai. E vem nessa busca, né, por informações. Márcio, por que você quer tanto saber onde está o paradeiro do seu pai? Como foi crescer com isso, né, por essa busca incessante sem nenhuma notícia? Ah, eu sempre queria conhecer meu pai, né, que eu... Todo mundo tem pai, né, e eu fico essa saudade. Esse joro é engasgado, é de muitos anos, por espera de notícias. É muito tempo. Você tem alguma lembrança dele? Não, não tenho lembrança dele, não, mas eu quero conhecer ele. Eu não quero nada dele, não. Eu quero só conhecer ele. A única foto que eu tenho que eles mandaram pra mim foi essa aqui. Que é o seu pai, é o... Esse aqui é o pai dele. Esse aqui é meu avô, do pai dele. Aí, quer conhecer ele, ver o jeito que ele é, porque quer conversar com ele, o que aconteceu. Mas não vou ter esse rancor com ele, não. Quer saber da sua história. É, eu quero saber da minha história, né, com ele. Quer dar um abraço nele, entendeu? É ruim ficar sem um pai. Eu sinto isso. O que aconteceu quando você tinha seis anos de idade? Eu sei que você não se lembra, mas você já conversou com sua mãe, que inclusive é falecida, né, e ela te passou algumas informações. O que tinha acontecido lá atrás, pra que você não tivesse mais contato com ele? Eu morava no Luar Sul, eu tive uma fase de uns seis anos. Aí ele foi lá, ele morava em Brasília. Aí ele foi lá, levou o dinheiro pra minha mãe, que era pra nós. Aí a minha mãe pegou e mandou ele voltar aqueles dinheiros pra trás. Ela não quis mais continuar o relacionamento? Não quis, eu não quis. Vou ver com ele, mas ele mandou que ele não tem filho lá mais. E cortou a relação? Aí cortou, aí pegou e voltou pra trás. Aí deixou o dinheiro lá e foi, ela foi e entregou pra ele. Você nasceu em Brasília, se mudou então para o Uruaçu com sua mãe, e depois disso, aos seis anos, cortou o vínculo ali com seu pai? Cortou, isso, aí cortou, tem informação dele, nadinha dele. Algumas informações surgiram, né, que você não sabe nem se são informações reais, né? Quais são essas informações? Ele teria uma profissão, seria dono de algum estabelecimento? O que você tem pra poder ajudar nessa busca por ele? Ah, o que eu fiquei sabendo pela minha família, a prima, é que ele era dono de um bar e ele é capinteiro, né? Eu não tenho muita certeza que eles falaram isso, aí me provaram de ser um desses dois, né? Só que o que ele tem? Ele tem, o apelido dele é Zé Facão. O nome dele é José Pereira da Silva. O nome dele é José Pereira da Silva e o apelido dele é Zé Facão. E o nome da sua mãe é Eunice de Moura Silva. Você sabe do nome do seu avô, da sua avó, não tem essa informação? Não, não tem o nome nenhum dos dois. Na parte do meu pai, né, meu avô e minha avó, não tem o nome deles. Você teria irmãos? Parece que tem informação, um parente ali da sua mãe passou a informação de, inclusive, você teria outros, teria irmãos, né, por parte do seu pai. Não, sim. Tem, parece que ele tem três filhos. Você conseguiu contato com algum desses filhos até hoje ou não? Não, com nenhum deles não. Tenho contato com eles não. Qual o apelido que você faz para ele ou para qualquer outra pessoa que tem a informação? Ah, essa é a esperança que eu tenho, que ele entre em contato, né, pode ser com vocês, eu passo o meu número também, é 62993051413, Marcio Anjos de Moura Silva. O que o seu coração diz? Ah, eu vou ficar animado demais, né, só ir conhecer ele, né, um abraço nele. Aí eu quero, eu quero, eu quero assim, esse é do jeito que ele é, né.